Sertanejo Universitário, você também encontra aqui, diretamente da Expo Cristã 2012 Não, eu não estou enganada, é Sertanejo Universitário, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Estou aqui ao lado da dupla, o Dan e o Daniel Eles que estão lançando o CD, olha só Coração para Deus pela Som Livre Primeiro, Dan e Daniel, como tudo começou? Oi querida, primeiro é um prazer enorme a gente estar aqui com vocês E para a gente é um privilégio a gente estar aqui nessa Expo Cristã 2012 A gente que ano passado a gente estava aqui entregando nosso CD de porta em porta, trabalhando E como começou é uma longa história Vou contar só um breve testemunho A dupla Dan e o Daniel começou com outra formação Era Dan e o William, era eu e meu primo E a gente chegando em BH, que a gente está de Belo Horizonte A gente chegando em BH, meu carro entrou em aquaplanagem E ali a gente bateu de frente com uma carreta Eu perdi meu primo, cantava comigo Machuquei muito no acidente Mas eu fiquei inteiro Foi quando eu olhei para o outro e falei Deus, se o Senhor me deixou aqui é porque o Senhor tem algo que cumprir na minha vida E foi onde eu recomecei esse projeto Chamei o Daniel para a gente dar continuidade nesse chamado que Deus tem aí E o ritmo, sertanejo universitário, foi uma escolha? Vocês já gostavam? Como surgiu? Então, o sertanejo na verdade ele vem na veia mesmo Principalmente em Belo Horizonte, Minas Gerais O pessoal, a gente já nasce ouvindo já aquela moda de viola Tem um pessoal mais da antiga Que a gente chama o pessoal da roça Que mora no interior Então, assim, a gente já cresceu ouvindo o sertanejo E não porque, assim, a gente não pode deixar de Porque Deus deu esse talento para a gente Então a gente não pode deixar de trazer Essa alegria, que é esse ritmo envolvente Que é o sertanejo universitário Também para celebrar e louvar o nome do Senhor Glória a Deus E vamos falar um pouquinho desse lançamento Vocês já contaram que no ano passado Foram bater de porta em porta E de repente rolou ação livre na vida de vocês E hoje vocês estão aqui com esse CD muito bonito Fala da música de trabalho A nossa música de trabalho se chama Coração para Deus E essa música é uma declaração de amor para o nosso Deus É uma forma que a gente achou de arrebatar De alcançar o coração de Deus E é uma música dançante A gente daqui a pouco vai fazer um pedacinho dela ali E o CD está todo para cima A música ainda tem muita música dançante Músicas proféticas Tem música de adoração aqui Tem uma música romântica Para os casais apaixonados aí também E assim, o CD está bonito, viu gente? Adquira lá na loja da São Livre Compre aqui, você vai ser abençoado E como é que as pessoas encaram Eu sei que lá em Minas Gerais Como você falou, né? Isso nasce com o sertanejo Mas vocês encontraram nesse tempo Alguma reticência pelo ritmo nas igrejas Ou o pessoal recebe super bem? Olha, por incrível que pareça Nós até hoje, nós temos um ano e dois meses de ministério Já viajamos demais aí Brasil Praticamente Brasil inteiro Ainda tem muita estrada para rolar Mas por incrível que pareça Todos os lugares, todas as igrejas Todas as denominações que nós cantamos O povo nos recebeu assim com o maior carinho E realmente entrou naquele clima envolvente Contagiante da música Não tivemos até hoje nenhuma restrição Só um minutinho e a gente já volta Ao vivo com o Dan e o Daniel